Olá meu povo, estamos de volta com Príncipe of Persia 2 Então a gente vai pro nível 4 ou completou o nível 4? Não lembro, vamos lá A gente passou pela caverna Esse negocio de guardar a espada Pelo menos eu não perco as garrafas que eu consegui Agora eu vou retardar, não sei porque que... Ah, fala sério É que eu pensei que, pô, eu pensei que ele tava... Tem um chiadinho, é porque eu tinha que aumentar o... Tá bom Eu... Aumentei aí o decibéis do... Ué Eu... Aumentei o decibéis do controle Deixa eu ver uma coisa É, eu tô nem aí, eu sou em State mesmo Eu vou deixar quieto só porque ele sobreviveu Corre Corre A caveira ali quer ficar viva, mas eu não sei porque... É... Cachaça Tem outra caveira aqui O que é isso? Poção de humana? Ah, valeu! É... Veneno Eu tô ouvindo o... O som da caveira Tem que ter um jeito aqui de... Oh, louco! O que é isso? Será que eu... Não, mas antes eu consegui tomar um negócio... O... Sacanagem, pô! O negócio puxou ele, eu acho que eu vou ter que morrer É... Achei que, sei lá, podia... Podia, sei lá, a gente tomar um negócio e... Ah, não tem jeito... Acho que eu vou... Acho que eu vou... Tem que dar um jeito de... Ali... tem que pisar e... Tinho? Tem que pisar e... Tinho? Tem que pisar e... Tem que pisar e... É isso mesmo, você tem que... Você tem que... Como é que fala? Não é aquela caveira tá doida pra... Ficar de pé? Bem, eu não posso pisar ali... Bem, salvei e vamos ver o que acontece se eu caí... Uh! Um banho! Nossa, aquela caveira tá de sacanagem... Aqui eu posso cair... Vai ter que ser um jogo rápido... Ah, qual é? Que mentira, ele... Olha que jogo filho da puta... O jogo joga ele ali... Se ele fosse ele caia reto ali... Não vem não... Pô... O negócio eu ultrapasse... Ah, que legal... Escapei, mas se eu ficar em pé... Aquela caveira desgraçada vai me derrubar de novo... Ah, cara... Vai se fuder... Que jogo... Ladrão do caramba... Opa... Cara... Vai se fuder, cara... Vai se fuder... Então se eu vou pegar e... Ah... Ah... Seu... Príncipe filho de uma puta... Que que não... Cara... Vai se fuder... Seu... Ah... Vai se fuder... Ah... Qual é? Não pode... Se eu for aqui... A caveira desgraçada me derruba... Nossa... Você não pode nem segurar ali... Ô... Filho da puta... Tá não Clare... Calma mesmonost... Calma... Calma mesmoалог... Juga de uma... Que próximos anos consegue t reverse... Se a... ... Coja de encontro... Cabango até toda ele... Cinco... Dihmm... Flight Porto Exc sharks... Parabéns seu animal Ah, que legal né? Eu sou obrigado Cara, que filha da puta Não tem como Não tem como Ah, não vai fazer eu lutar com ela de novo Cara, que filha da puta Eu derrotei essa merda dessa caveira Cara, vai se foder Eu derrotei ela É porque eu passei da Eu acho que se ele cair Oh, mais sobreviveu Que importa Aqui tem outra caveira desgraçada Ah, não Vai se foder, cara Ele me acerta quando ele quiser De pé De pé, filha da puta Aê Mas como ele tem uma tendência a suicida Ah, vai se foder Que mentira Mas tipo, não adianta nada Porque o filho da puta faz isso E se ele não Óbvio que eu não vou salvar Ah, vai tomar no cu cara O negócio é feito Para o bostão morrer Ah, para com isso Não pode cair um negocinho Ah, de recuperar um aquilo ali Agora eu tenho que... Isso aqui não foi onde eu comecei Então é uma saída Ah, ele não alcança ali não? Tem um inimigo aqui Ah, agora alcançou, seu bosta? Decide! Que píncipe de merda, cara Ah, que saco Coisa na mão Ai, a pessoa é dente Uau, quem é que estava ali com o trânsito O que foi de um trânsito Óbvio? Passa correndo Eles vão levantar Porque eles vão levantar agora Cara, mas vai se foder Tipo Porra Porra Foi complicado Mas acho que eu vou encerrar só com esse episódio aqui Que eu tenho que gravar algumas outras coisas também E tô já atrasado Mas tá aí meu povo Passamos pelo nível 4 É o nívelzinho difícil Tem muito caminho sem volta nesse negócio Mas tá aí Concluímos o nível 4 Então a gente continua aí no próximo episódio Então até lá tudo de bom E fui Salvando Encerrando E aí